Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar sobre fralda, mais uma resenha aqui pro canal Eu sei que tem muita gente que chegou aqui no canal através disso, através dessas fraldinhas que eu falei, que eu já mostrei aqui Muita gente gosta desse conteúdo, me pede, falam que nunca mais eu gravei, mas é porque é difícil de achar fraldas diferentes aqui onde eu moro Gente, essa fralda pra mim é diferente, mas eu sei que muitos de vocês, muitos e muitos de vocês já conhecem Mas aqui onde eu moro é bem difícil de encontrar dela, não é todo lugar que tem, então eu acho que tem muita gente ainda que nunca viu, que não sabe E eu vim aqui falar um pouquinho dela e dizer o que foi que eu achei, né? Já vou adiantar que eu gostei, que é uma resenha positiva hoje, tá bom? E o nome da fralda é Milly, essa daqui, eu sei que tem outra dela, que o pacote é de outra cor, mas eu não consegui encontrar da outra Tô doida pra testar também, porque dizem que é melhor ainda do que essa, pelas meninas que eu já vi, mas enfim, quando eu encontrar eu trago pra vocês Aqui, o pacote tá falando que ela é testada dermatologicamente, todas as fraldazinhas nisso, obviamente Contente de trato de aloe vera, fita ajustável, ela não é uma embalagem, né? Começando a falar pela embalagem Não tem uma embalagem que promete muita coisa Ela tá, pelo plástico você já vê, que é uma fralda simples e que não tem muita coisa assim interessante Vamos lá gente, essa é a fralda, ela é toque de algodão, ela não é plástico, o material dela é bem suave Aquele que eu gosto, eu creio que a maioria gosta, que é bom ficar passando a mão Não é bem fininha não, ela é um pouco grossinha, mas é um ganso assim, não machuca porque o material dela é bem, como eu falei, agradável, né? E aí a gente abre ela aqui e já percebe que ela tem um desenho bonito, né? Mas claro que isso não influencia em nada Mas ó, a barreira como é que é Bem alta, bastante alta, bem alta mesmo Essa fralda aqui em casa nunca vazou Cadê gente? Vou levantar pra vocês verem Enorme, gigante, uma barreira, uma senhora barreira, tá vendo? Então pra vazar isso aqui tem que ser muito, muito xixi e muito cocô mesmo Tá vendo como é alta? Bem alta E dentro ela também é bem macia Eu nunca encontrei nada ruim nela, assim, porque eu já ouvi fraldas, como eu falei pra vocês, já que eu já encontrei frepa de madeira, caco de vidro, né? Essas coisas Mas essa daqui eu nunca encontrei nada, eu comprei um pacote com esse de 42 fraldas, essa é a última fralda e todas estavam iguais, não tinha nenhuma danificada Pelo menos, né? Esse pacote que eu comprei, não pra mostrar pra vocês, mas pra usar E aqui, ó A partezinha de fechar, né? Tem as medidas 1, 2 e 3, que é do mais apertado até o mais frouxinho Tá dizendo aqui que ela dá em crianças, em bebês de 9 a 12,5 kg É tamanho G, essa daqui E a Rafaela, não sei quanto ela tá pesando, mas eu sei que ela pesa mais de 10 kg Porque já faz tempo que eu pesei ela, ela tava com 10 kg, faz bastante tempo E fica normal nela, justinha Não fica nem grandona, nem apertada Eu uso aqui, no 3 Onde tá mais frouxinho E, gente, eu não tenho o que falar dessa fralda, né? Não sei se ela tem gel, mas eu creio que sim Mas eu não tenho o que falar Ela dorme e passa a noite toda Ela já fez aqueles cocô-bomba, sabe? Que explosão E mesmo assim, a fralda segurou, não vazou Não vazou pelas costas Tem muita fralda que não vaza por aqui, mas vaza por aqui Então, aqui, o fechamento dela também é bem bom E aqui, o material também é toque de algodão Não fica irritando a pele do bebê Não deu bolinha nela, de forma nenhuma Nenhum tipo de alergia Eu super recomendo Então, é isso que eu queria falar dessa fralda pra vocês O fecho Também é daqueles bons Que tem, ó Que dá pra regular, né, gente? Que tem estica E não é aquelas fitas Que parece aquelas fitas colantes Que você coloca uma vez e tira E não coloca mais, não Você fecha quantas vezes quiser também E é ótimo Eu gostei demais Esse pacote aqui, na minha região, né? Esse pacote aqui Com 42 fraldas tamanho G Que você sabe que G vem menos, né? Custou R$29,90 Com 42 Eu achei o preço muito bom Pela qualidade da fralda Que é uma fralda muito boa E claro que se fosse M ou P Claro que viria mais fraldas, né? Então, compensaria mais ainda Então, eu acho que valeu super a pena Preço, qualidade Tudo, gente Eu super recomendo essa fralda, tá bom? E é isso Escrevam aí nos comentários Qual tipo de vídeo que vocês querem ver aqui também Se vocês gostaram Deixem o seu like Compartilhem E até o nosso próximo vídeo